Temperatura Balas na poeira da tua dança Até o mundo balança Até o mundo para e repara em ti Até o mundo para e repara em ti Desliza num tapete voador Assuma a cara do amor Com o aladinho esfregando a lâmpada No futuro o homem da Atlântida Galáxias e universos flutuantes Sonhos na cabeça dos mutantes Estrelas na poeira da tua dança Até o mundo balança Até o mundo para e repara em ti Mundo para e repara em ti Estrelas na poeira da tua dança Até o mundo balança Até o mundo para e repara em ti Até o mundo para e repara Quando Deus bate palmas A gente dança quando Deus bate palmas Muito balança Quando Deus bate palmas A gente dança quando Deus bate palmas Muito balança Fora de fora de fora do mundo para e repara em ti Fora de fé, me diz como é voar num beijo teu Quando Deus bate palmas, a gente dança Quando Deus bate palmas, o mundo balança Quando Deus bate palmas, a gente dança Quando Deus bate palmas, o amor maior Amém, amém. Eu quero ser eu, gira quem aprendeu, quem manda é quem balança.